...da manhã. Dia Mundial da Criança, na escola EB23, Quinta de Marrocos, em Benfica, está a repórter Patrícia Machado. Patrícia, que iniciativas marcam este dia aí nessa escola? EB23, Quinta de Marrocos, em Benfica. Hoje o grande protagonista é mesmo a energia, ou melhor dizendo, as energias renováveis. Aqui comigo está Manuel Pinho, Ministro da Economia. Muito bom dia. O senhor é o professor de serviço hoje. Este tipo de auditório é mais complicado? Este auditório é muito exigente, porque vamos ter de explicar assuntos complexos de uma forma muito simples. Hoje é o Dia da Criança e a intenção foi organizar numa escola de Lisboa e outra do Porto uma sessão sobre energias renováveis e sobre formas de poupar a energia de usar de uma forma mais eficiente a crianças. É bom que as nossas crianças tomem consciência desta questão, que não é só uma questão que diga respeito às pessoas crescidas, mas diz respeito a toda a sociedade. Que truques é que, porventura, o senhor ministro vai fazer passar aqui, vai ensinar estas crianças? É o quinto ano que aqui está presente, são cerca de 20 crianças? E eu próprio escolhi as mais pequeninas. Vou falar da grande vantagem em apostar-nos nas energias renováveis. São energias limpas, são energias produzidas a partir de recursos que não se esgotam. Felizmente o nosso país está muito à frente, é dos países que estão mais à frente nessa área. Mas ao mesmo tempo que temos de produzir energia a partir de fontes renováveis, que não se esgotam, temos de saber poupar energia. E vamos aqui falar de uns truques para poupar energia a nível individual também. Muito obrigada, bom dia e boa aula, se assim posso dizer. Até porque já tocou o toque para a entrada. O senhor ministro tem, como disse, de começar a lecionar para este público mais jovem. E convém sublinhar também que há aqui uma espécie de corrente. No Porto, à mesma hora, como já referimos, há também uma aula em Paranhos para cerca de 750 alunos. Vestagem das 2FTP, Padrícia Machado. Uma aula, então, especial hoje para estes alunos.